Vamos com o Alfredo Neto, vamos com o Alfredo então, o Alfredo chega com informações pra gente do setor policial. Oi Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz. Ana, vamos falar dessa violência doméstica. O homem de 61 anos que acabou ali ameaçando a irmã mais velha e também enfermeiras que tentavam aplicar uma medicação na mãe dele. Uma senhora acamada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ontem a polícia militar foi chamada por enfermeiras e também pela irmã do suspeito que tentavam fazer a medicação dessa idosa acamada para que a mesma não sofresse por conta de doenças a qual a deixou enferma e a acamada. E o homem que estava embriagado teria se alterado e tentado impedir que as enfermeiras cuidassem da mãe dele. O homem teria ameaçado a irmã e as enfermeiras. Assim que a polícia militar chegou, o homem estava bastante alterado e foi dada a voz de prisão pra ele. O homem foi levado pra Dan, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde prestou esclarecimento. Lá as enfermeiras e também a irmã dele deram aí aversão e o mesmo recebeu voz de prisão por violência doméstica, ameaça e também por perturbação. Assim que conseguiram fazer aí essa detenção desse homem, as enfermeiras e a irmã desse homem voltaram pra residência a qual fizeram a medicação e cuidaram dessa senhora que está acamada, precisando de cuidar dos médicos. Mas chama a atenção, Ana, que uma pessoa de 61 anos acabou aí causando esse transtorno tudo para pessoas que tentavam cuidar da mãe dele, Ana.